A CIDADE NO BRASIL 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 Então, pessoal, é importante lembrar que o Teatro Amazonas foi criado no final do século XIX. Naquele período, o nosso estado, o Amazonas, em conjunto com o Pará, na época, estavam passando pelo ciclo da borracha, que foi uma época que trouxe para cá, para o norte do Brasil, várias famílias europeias que moravam e trabalhavam com a exportação do látex, que é a matéria-prima da borracha que vinha do nosso estado e voltava direto para a Europa, onde era vendida. E, na época, a borracha era considerada ouro daqui do norte, porque eles usavam borracha para fazer todo tipo de material, principalmente do começo da indústria automobilística, eles usavam para fazer borracha dos pneus dos carros daquele tempo. Com essa exportação que aconteceu do Amazonas de volta para a Europa, a economia da nossa cidade começou a crescer e começou a ser muito movimentada por essas famílias. Aqui em Manaus não tinham só portugueses, mas também tinham famílias da Itália, França, Inglaterra, dos Estados Unidos e também da Espanha, todas morando e trabalhando aqui na nossa cidade. Com isso, eles também perceberam a necessidade de várias coisas que relembrassem a cultura europeia desde aquele tempo. Começaram a ser construídas aqui pelo centro, farmácias, padarias, lojas de cosméticos, tudo da forma mais europeia possível. E daí também surgiu a ideia da construção de uma casa de óperas. Essa construção então foi autorizada e começou no ano de 1881, até que o teatro foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896. Atualmente o nosso prédio tem 126 anos de idade. Aqui dentro nós temos capacidade total para 701 pessoas, já contando a área da plateia onde vocês estão agora, as frisas que ficam ao lado de vocês na esquerda e também na direita, e os nossos três andares de camarotes que vão até a parte superior do teatro. Essa quantidade de 700 lugares é muito pequena se a gente comparar com outros teatros que a gente tem no Brasil, mas isso porque quando o nosso teatro foi feito, deram uma ideia voltada só para a alta sociedade europeia que morava aqui em Manaus. Ou seja, só os mais ricos entre a elite dos barões podiam entrar no teatro. E para eles aqui dentro, tudo era uma questão de status social, inclusive a compra de ingressos para as óperas. Quando aconteciam as óperas aqui dentro, eles sempre compravam os ingressos que o levassem aos camarotes, porque aqui dentro, quanto mais alto fosse seu camarote, mais dinheiro e mais poder você tinha na época. Quem não tinha tanto dinheiro assim, acabava comprando as cadeiras aqui pela plateia. Só que hoje, isso é o contrário. Hoje, os locais mais caros do teatro são onde vocês estão agora, porque é aqui que tem a melhor visão para poder assistir a apresentação lá no palco. A gente também tem aqui dentro quatro camarotes especiais que são originais da inauguração, que ficam nas laterais do palco. Vocês podem ver dois desse lado e os outros dois ali do outro lado. Aqueles camarotes na época eram leiloados lá fora, cinco minutos antes do começo da apresentação aqui dentro. E por serem leiloados, eles chegavam num valor muito mais alto, muito mais caro que esses camarotes comuns. Isso acontecia porque geralmente o barão com a sua esposa, geralmente o casal que comprava esses camarotes, queriam ser vistos por todo mundo que estivesse aqui dentro, só pelo status social, para se mostrar para todo mundo aqui dentro. Então eles pagavam mais caro só para isso. Ironicamente, eles pagavam mais caro e acabavam pegando o pior lugar do teatro para assistir uma apresentação, porque dali não dá para ver quase nada do palco. Inclusive lá, na época não tinha nem cadeiras para sentar. Eles compravam e ficavam de pé só para se mostrar durante as óperas que acorriam aqui dentro. Outro camarote especial que a gente tem aqui dentro é o que fica atrás de vocês, na parte de cima, logo no primeiro pavimento. Esse camarote com as cortinas vermelhas e o símbolo da República do Brasil, logo acima, é o camarote do governador. Desde a inauguração do teatro, esse camarote é só de uso do governador, da sua família, da sua comitiva. Fora isso, ele fica trancado a chave o tempo todo e nós não temos acesso a ele. Além disso, aqui nós também temos a maior pintura do teatro, que é a que cobre todo o teto do salão de espetáculos. Essa pintura foi feita por um brasileiro chamado Chris Indomaral. Ele era pernambucano, mas morou grande parte da sua vida na França, onde lá está a faculdade de artes, e trouxe para cá junto com os barões da época toda a inspiração da bela época francesa aqui para a nossa cidade. Um exemplo disso é a pintura do teatro, que foi feita assim para relembrar um dos maiores monumentos de Paris, que é a Torre Eiffel, mais precisamente a sua base. Essa pintura foi feita assim para dar a impressão que assim que nós entrássemos, olhássemos para cima, seria como se sentir de baixo da Torre Eiffel, observando esse x que formam essas quatro ligas de ferro, as pernas que levam para o meio da torre. E bem no centro, nós também temos o maior lustre do teatro, que é feito de ferro francês, original, e pesa 200 kg desse material. Mas não se preocupem que até hoje ele nunca caiu aqui. Glória a Deus! A gente também tem nas laterais as pinturas que fazem uma referência à mitologia greco-romana, as musas das artes. A gente tem desse lado a musa da música, do outro lado a musa da dança, e atrás a representação da tragédia. Na frente nós temos a pintura unindo esses elementos, que formam uma ópera sendo apresentada, logo em cima do palco. Um pouco mais embaixo, nós temos o ano de inauguração do teatro, em 1896. Descendo mais um pouco, sob o arco do meio, nós temos o nome de Eduardo Ribeiro, que foi o governador que construiu o nosso teatro na época. Descendo, nós também temos o TEIA, que são as siglas para Teatro Amazonas. Agora, em cima do palco, essas cortinas que vocês estão vendo, são os chamados panos de boca, que no início davam início e fim aos espetáculos aqui no teatro, e subiam e desciam quando o show acabava e começava. Os dois são originais do teatro, é por isso que eles têm essa parecia bem envelhecida. Inclusive, atualmente a gente nem usa mais aquele que está lá em cima, porque ele está bem antigo e se mantém guardado lá até hoje. Tá bom? Agora, aqui embaixo, a gente também tem mais algumas homenagens que ficam em volta de vocês, nas colunas. Vocês podem observar que cada coluna carrega um nome diferente em seu escudo, e cada um deles é para representar um artista europeu da época, como Shakespeare, Beethoven, Mozart, Wagner, Rossini, Garretchen. São a todo 22 nomes, um em cada coluna, considerados na época os pilares para a arte, música, literatura daquele tempo. E em cima dos nomes, nós temos as chamadas carrancas, que são máscaras de teatro gregas, que representam a comédia e a tragédia, já que elas estão rindo e chorando ao mesmo tempo. E outro detalhe que a gente tem aqui dentro é o que nós estamos sentindo até agora, que é o frio do ar-condicionado. Mas nós não conseguem ver por onde ele está aqui dentro. Isso porque a nossa refrigeração sai através da rosácea, que é aquela grade em dourado em cima do lustre. É por lá que sai aquele ar frio que nós estamos sentindo aqui embaixo. Mas no início do teatro não era assim que funcionava, até porque na época não existiam os ar-condicionados como tem hoje. Naquela época o ar vinha para cá de Roma natural, através das campanas, que é esse objeto que fica debaixo da cadeira de vocês, por toda a plateia. Uma fleira assim, uma fleira não. Todo mundo conseguiu ver, pessoal? Pois é, na época, debaixo do teatro, era onde a gente tinha as famosas galerias subterrâneas, que eram túneis que puxavam a vinhela da rua para que chegasse até aqui. Esses buracos eram abertos e aí saiu o ar para quem estava sentado aqui e ia chegando até os camarotes lá em cima. Obviamente, quanto mais for subindo, mais quente ia ficando. E no início também as cadeiras do teatro não eram essas como vocês estão vendo agora. As originais eram feitas de palhinha que vinha da Índia e aguentava o calor e fazia com que pelos buraquinhos das cadeiras chegassem que estava sentado aqui. Mas tudo isso mudou em 1974, quando o teatro passou pela sua maior restauração, que aí sim colocaram o ar-condicionado e as cadeiras originais não aguentaram o frio, a grande maioria acabou ressecando, rachou e quebrou e foram trocadas por essas que vocês estão sentados agora. Todo esse material, esse veludo vermelho, a madeira da cadeira, é tudo madeira jacarandá que já veio pronta no Rio de Janeiro, assim como a madeira do piso que também tinha sido restaurada. E fora isso, o resto do material é todo de origem europeia e ainda é original. O exemplo que a gente tem são as colunas em volta de vocês, que são todas feitas em ferro que veio de Glasgow, da Escócia. A gente também tem as grades em dourado das frisas e também dos camarógios, que é tudo ferro, mas que já veio pronta na Inglaterra. Agora, a pintura no teto e os panos de boca já vieram todos os prontos da França, junto com a viagem que trouxe os lustres para cá para o salão. Até agora, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? A pintura do teto veio pronta? Já veio pronta. Então é um tecido? Sim, basicamente como se fosse uma tela, é porque daqui de onde vocês estão não dá pra ver, mas ela foi inclina em tiras. Então essa parte é um pedaço, essa parte é um pedaço, ela foi colada como se fosse um quebra-cabeça, sabe? De pedaço em pedaço, até que formasse a pintura completa. O que é que a gente trabalha aqui no dia, a pintura sempre, a pintura que a gente trabalha com a pintura, até hoje, a desaboração de sapato, de roupas, de maquiagem, o destaque é o que vai para alunas, e também é bom. A madeira mais escura é a madeira de acacu, a máscara é palro amarelo, algumas instituições que se colocaram dessa forma aqui, para fazer uma diferença, ela pode ser um pouco das águas que a gente tem no nosso estado, é um negro e um simão se encontrando dentro dos dois. E mais aqui à frente, a gente também tem o famoso Espelho da Verdade do Teatro Amazonas. Espelho esse que na sua inauguração foi feito com cristal, não com vidro comum como a gente está acostumado. Por ser feito de cristal, disse ter uma imagem mais pura de você, sem distorção, você consegue ver como você realmente é. O público que pôde usar, que eram os baúlhos daquele tempo. Essas cadeiras foram muito famosas por conta do seu uso, que receberam o nome de cadeiras namoradeiras do teatro. Isso porque naquele tempo era mal visto que um casal que ainda não fosse casado fosse visto em público sozinhos. Então como é que os encontros funcionavam entre os noivos até o dia do casamento? Numa ponta da cadeira sentava-se a moça, no meio, ocupava esse espaço, a família da moça, o pai, mãe, tio e tia, era tudo no meio, e o rapaz, o noivo, sentava do outro lado da cadeira, longe dela. Eles não podiam se olhar, não podiam se tocar, e só podiam se conversar se depois do dia do casamento. Bem diferente de hoje. Foi aqui, pessoal. Podem entrar nessa sala, fiquem à vontade, já podemos acertar o público, joga o público, está longe. Então, A história do próprio Eduardo I, que procurando que terminou a construção em casa do primeiro tempo. No bastão antigos últimos meses, Eduardo I, ele não é a razão de início, na verdade ele nasceu em São Luís do Maranhão, morreu grande partida no Rio de Janeiro, onde o marco direcionou o exército consulado, o marco aumentando de patente até que chegasse como capitão, e ele ficou engenheiro já naquele tempo, depois que ele veio para o Amazonas, e isso novamente foi o provincial do primeiro tempo, e teve um ano de quatro anos que conseguiu construir o nosso capítulo durante esse espaço, quando a gente teve o meu mandato. E acabamos lá fazendo a decoração do Salão dos Espetáculos, e também com os italianos de Domênico de Andres e Henrique Patrinho, que apoiavam a população do Brasil, mas eram italianos, também negros, que eu não vou ver contados, acontecimentos que aconteceram no teatro, shows, performances, os Estados Unidos que a gente teve há um ano de noção. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, uma visão do som eu vou notar que a gente tem esses vários tecidos rosa por toda a parede, tá bom? Estão espalhados por todo o teatro, não são só decorativos, eles também tem uma função aqui dentro, já que todos eles são os nossos painéis de isolamento acústico, que melhoram o som dentro do Salão dos Espetáculos. É por isso que quando vocês entram, você não consegue mais ouvir o som de gente estalando aqui fora, de caminhões, de carros, mortos, da chuva, nada disso, porque tudo isso é abafado por todos os painéis que cobrem todo o teatro. Inclusive, na última lista que saiu da Forbes, o teatro ficou em segundo lugar com a melhor acústica do mundo, a gente só perdeu o teatro de Milão, na Itália. Seguindo por aqui, gente, a gente também tem uma maquete do teatro toda feita de Lego. Essa é a primeira única maquete feita em Lego do Teatro Amazonas. Essa maquete, pessoal, foi feita pela própria companhia da Lego, na sua sede principal, lá na Dinamarca, em 1960. Naquele ano, a Lego decidiu homenagear vários locais do mundo e, no Brasil, o escolhido foi o Teatro Amazonas. Essa maquete contém 30 mil blocos de Lego, todos originais desde a época. Depois que essa maquete foi feita, ela foi, então, enviada aqui pra Manaus, na década de 60, pra ficar em exposição numa loja de Lego, que foi inaugurada aqui em Manaus. Mas, como a Lego não ficou muito famosa aqui no nosso estado, não vendeu muito, a loja acabou vindo a falência 10 anos depois, na década de 70. Essa maquete acabou, ficou guardada no porão da loja, mas ela ficou abandonada lá durante 40 anos. Só encontraram essa maquete de novo em 2001, depois que a Coca-Cola comprou o prédio aqui na cidade, foram abrir o porão pra fazer inventário do que tinha dentro e acabaram em controle dessa maquete, partida ao meio. Eles remontaram ela e deram ela de doação para o teatro e ela entrepreceu como um presente nosso e ficou aqui no teatro até hoje. Vocês podem andar com a sua em volta na maquete, dentro dos dois lados, bem no meio, e ainda tem a parte que ela tem o contrário da quebrada. E isso, fica em toda essa parte aqui, vai até o outro lado. Vocês conseguiram ver, gente? Está bem com o meio. Vai até o outro lado. E o que pode saber que está a fazer? O que é o outro lado, é que é o outro lado. Ah, não, olha lá, eu tô lá, eu tô lá, eu tô aqui. É, eu tô aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA